Moçô, 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 como que é o nome desse parque aqui, ó? Esse aqui, amiguinhos, amiguinhas, é o Parque das Águas aqui em Sorocaba. Aqui tem de tudo. Tem campo de futebol pra galera jogar bola, tem pista de caminhada, tem ciclovia, tem pedalinho, tem de tudo aqui no... O pedalinho não tem, eu me empolguei. E por que que eu tô começando esse vídeo aqui hoje? Porque hoje, sempre que você, ou se você tá começando na corrida, ou se você vai viajar pra algum lugar, às vezes a gente vai viajar, a corredor, que é bom, vai viajar e leva o tênis na bagagem, não é verdade? A gente sempre quer correr nos lugares que a gente vai conhecer. E a gente quer dar check-in nos tempos de rede social, você quer dar o check-in, ó, corri aqui em Uberlândia, corri aqui em Londres, sei lá pra onde você vai. E hoje eu vou mostrar uma ferramenta nova que o Strava disponibilizou. Você não precisa ter o Strava pra consultar isso, e é basicamente um jeito de você ver quais são os points onde a galera está correndo em qualquer cidade do mundo, em qualquer bairro do mundo. Mas primeiro eu quero dar aquele recado, se você gosta do Canal Corredores e quer ter uma camiseta igual a essa nossa aqui, você entra na lojinha virtual www.canalcorredores.com.br, entra lá, confere, você pode fazer igual o Deparriba, um treinão aí de 21k com sua bela camiseta do Canal Corredores, olha que bonitinho que ele é, e ele postou no Instagram com a hashtag canalcorredores no peito. Se você já tem a sua camiseta do Canal Corredores, poste uma foto bem bonita no Instagram com a hashtag, e você vai aparecer nos nossos vídeos. Agora vamos falar desse tal de Strava Hitmap pra ver qual que é. E o Strava Hitmaps nada mais é do que mapear os pontos onde a galera pratica esporte ao longo, ao redor de todo mundo. Seja o ciclismo, seja a corrida, seja a natação, os esportes que o Strava mede, né, que você pode jogar no aplicativo do Strava. Eu sempre falei aqui que a galera que não tem GPS, eu sempre achei o Strava disparado o melhor aplicativo de corrida, pra você monitorar a tua corrida se você não tem relógio de GPS. Você pode monitorar, ou como a maior parte das pessoas fazem, elas pegam o treino e jogam o treino delas no Strava depois. E todos esses treinos que sobem no Strava, toda prova que você disputa, que você sobe depois no Strava, ela vai alimentando banco de dados no Strava. E você sabe quantas corridas, quantas atividades esportivas já foram jogadas nesse banco de dados do Strava? Um bilhão de atividades esportivas. É muita gente fazendo coisas e se movimentando ao redor do mundo. É muita gente. Elas totalizaram 27 bilhões de quilômetros rodados. E através desse heatmap, que é um mapa do calor, em tradução livre e literal, esse mapa do calor, ele mostra as áreas mais aquecidas. Onde mais se pratica esporte, elas ficam mais vivas no mapa, elas ficam incandescentes. E daí, você passa, a hora que você entra nesse heatmaps, eu vou passar aqui o endereço, eu vou colocar já, o endereço é este aqui, Brunão, joga na tela, e também está na descrição desse vídeo, só clicar no link e entrar. E você vai começar a fuçar, e você vai perder horas mexendo nisso, que é muito divertido, que você descobre algumas curiosidades muito legais, e pra isso, não tem jeito. Não dá pra eu falar aqui no meio de um parque e falar dele. Vamos pra tela do computador, que eu vou fuçar e vou mostrar pra vocês algumas coisas muito legais desse aplicativo heatmap. Vamos lá! Ó, amiguinhos, então aqui é o Strava Heatmaps, esta cobrinha aqui é o mouse meu, pra mostrar. Então, primeiro vem aqui na esquerda, ó. Primeiro é uma configuração pra mostrar os dados do jeito que você gosta. Então, você vem aqui, ó, tem quente, que ele vai mostrar desse jeito, assim, incandescente. Você pode escolher assim, ó, vermelho, que ele mostra dessa forma. O quente é o mais legal, deixa no quente. Aí, aqui, tipo de atividade vai ter todas, ciclismo, natação. Você deixa aqui em corrida, que é o nosso esporte. Depois você fuça pra ver os outros esportes também. E aqui em camadas, na última opção, deixa marcado aqui o rótulos. Isso é muito importante pra você conseguir, pra ter nome nas vias, assim, pra mostrar os nomes das ruas nos mapas, tá bom? E aqui, ó, nessa janelinha aqui de cima, ó, é onde você vai digitar o nome do local que você quer visitar. Então, vamos colocar aqui, ó, Sorocaba. Já achei Sorocaba. Viajamos na velocidade da luz para Sorocaba. E aqui, ó, estamos vendo lá do alto Sorocaba. E todas essas viazinhas, aqui, ó, parece umas veias, umas artérias, né? É Sorocaba. E aonde tá mais aceso são os principais points. Então, vamos, ó, vai dando dois cliques, vai chegando perto. Ó, aqui tem uma via legal, ó, tá bem aceso aqui, ó. Vamos chegando nela, vamos chegando nela, vamos chegando nela. E daí aqui, ó, opa, desmarquei o rótulos, ó. Você clica rótulos, Avenida Dom Aguirre, que é a principal avenida de Sorocaba. E aqui, ó, curiosamente, justamente o Parque das Águas, onde eu comecei este vídeo. Tá vendo, ó? Em volta do lago, aqui, bem acesão, que é onde a galera gosta de correr. Vamos ver se o Acre existe e se a galera corre no Acre. Olha, imagina vocês, que é um total blackout de corrida o Acre. Vamos começar a mergulhar em São Paulo. Ó, você vê que tem muitos points, ó. Tem um aqui no centro que tá bem... Tá bem acesão. Vamos chegando, vamos chegando. Se não outro, se não poderia ser outro, olha aí. É o Ibirapuera Park. Vamos outra capital, vai. Vamos pro Rio de Janeiro. Ó, se você quiser sair do Aterro do Flamengo e andar com o mapa um pouco, ó. Ó, outro ponto bem aceso aqui, ó. Qual que é, ó? Lagoa Rodrigo de Freitas. Outro point. Lá, quando eu estive no Rio, eu corri, ó. A galera corre em volta da lagoa. Então, você chega na cidade, você fala, puta, eu vou correr em volta dessa lagoa. Joga o endereço aqui, ó. Avenida Alexandre Ferreira. Uma referência aqui do lado da Rodrigo de Freitas. Joga no Waze e vai embora de carro. Ou pega o Uber e fala, me leva pra lagoa Rodrigo de Freitas que eu quero encontrar a patota corredora. Aqui no meio da água, por exemplo, você vê que tem um pretão aqui. Porque ninguém, Jesus Cristo e seus apóstolos, ainda não estão correndo em cima da água aqui. Então, não há sinais de corrida. Mas se você vier aqui no menuzinho da esquerda e trocar, sair da corrida e ir pra natação, olha o que acontece com a lagoa. Que legal. Olha que bacana o bate e volta que a turma faz aqui nadando na lagoa Rodrigo de Freitas. Se você vier aqui mais pro litoral, olha que legal. Você consegue ver certinho os trajetos que os nadadores fazem. Dá pra ver aqui, ó, que é aqueles trajetos com boia. Possivelmente provas de triatlon. E o mais bacana é que ele tá computando as atividades de todo mundo. Seja o atleta profissional que tem conta no Strava, seja o amador pangaré que tá correndo na rua da sua cidade, no seu bairro ali. Todo mundo tá lá. Pode ser que algumas rotas você tenha dividido com o Kipchoge ou com o Mofará. É, quem sabe? Esse negócio da galera correr e criar uma rota luminosa lá no mapa já criou uma saia justa. Você imagina vocês que os soldados norte-americanos lá, os caras que trabalham nas bases secretas, que ninguém pode saber a localização, tipo, já foi aquela área 51, sabe? Os caras tão numa área secreta, no meio de um deserto, numa base lá, que ninguém pode saber, porque senão o inimigo pode vir e pode atacar. O que que eles começaram a fazer? Os soldados lá entediadão, tinham nada o que fazer, não tinha míssel pra socar no rabo de ninguém, né? Porque os Estados Unidos tá sempre soltando uma bombinha aqui ou a colar, não é verdade? Aí os soldados estavam entediados, ficavam correndo na base lá, subiam pro Strava. O que que aconteceu? Identificou no Strava Hitmaps essas bases secretas. Ó, dá uma olhada aí na imagem que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Então teve um conflito diplomático a ponto do governo pedir pro Strava retirar essas localizações ultra-secretas. Mas é uma prova de quão legal pode ser esse aplicativo e que realmente tudo que você corre vai pra lá, vai alimentar no sistema. E se você e seus amiguinhos começarem a criar uma rota nova, vocês podem ver que daqui a uns dias vai tá lá, vai tá alimentado e vai tá criado uma rota luminosa. Muito massa, muito sensacional. E essa foi a dica de hoje. Gostaram? Bacana? Conhecia, não conhecia? Tem usado Strava? Tem usado Hitmaps? Lembrando que nós temos o nosso clube, entra lá pra deixar ele cada vez com mais sustância, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, espero que tenham gostado. Muito bacana, indique pros seus amigos e vamos ficando por aqui, que o sol está quente pra um caramba. E seja no Point de Sorocaba, ou seja em qualquer lugar de Sorocaba, aqui é sempre um forno, eu vou pra sombrinha tomar uma aguinha de coco nesse começo de tarde do domingo. Tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, fui!